O Bruninho disse que estava vendo os vídeos do Bruno, porque ele jogava no Flamengo e tudo. Ele falou que ele era um bom jogador. Eu falei, é, ele era um bom jogador, tanto que ele estava sendo cotado para ser o jogador da Copa de 2010. Mas entre ser o esportista, talvez ele poderia hoje estar em um auge até hoje jogando, eu falei, ele preferiu ser um assassino. Ele teve escolhas. O Bruno teve tempo de fazer a escolha certa. Ele preferiu ir pelo caminho errado. Ele preferiu escolher, eliminar a Elisa e até o próprio filho. É uma história que sempre vai estar, infelizmente, entre vocês, não? Eu falo para o Bruninho que eu vou embora dessa vida e essa história vai ser contada para os filhos dele e os netos dele ainda. Porque essa história não... Vou perguntar uma coisa para você, se você quiser responder, responda, senão fique à vontade. Se um dia tocar o seu telefone e for o Bruno, querendo falar com a senhora... Eu vou atender. E ouvir o que ele tem para dizer e o que ele quer. Porque todos esses anos de silêncio sem uma resposta... Porque o Bruninho aí não tem o abandono, só o abandono afetivo. Ele tem o material também. Porque o Bruno não paga a pensão. O Bruninho. Direitos do Bruninho, que ele tem por lei... Não sei o que acontece com a nossa justiça. Que não consegue alcançar o Bruno. O quão poderoso esse Bruno é? A senhora acha que ainda ele tem algum tipo de poder? Eu não sei, mas eu gostaria que alguém pudesse me responder, porque... Nesses tempos, o oficial de justiça estava atrás dele e não conseguia encontrar ele. Quando a senhora lá... E vocês, da imprensa, conseguem encontrar ele. Quando que querem? Isso é verdade. Quando a gente quer, a gente encontra antes da justiça. Antes da polícia. Quando a senhora lá atrás ficou sabendo... Lembra quando ele ganhou, que ele começou a treinar num clube? Primeira vez, depois que ele saiu da cadeia. Sim. Porque a senhora recebeu essa notícia. O que a senhora sentiu? Indignação. E uma pontinha, assim, de raiva naquele momento. Porque... A gente fica indignado. O cara sai, cometeu o que cometeu, fez o crime bárbaro que cometeu. Tentou contra a vida do Bruninho. Simplesmente sumiu com o corpo da Elisa. E ele volta sendo acionado por um monte de gente. E ele volta sendo acionado por um monte de gente. E ele volta sendo acionado por um monte de gente. E ele volta sendo acionado por um monte de gente. E ele volta sendo acionado por um monte de gente. E ele volta sendo acionado por um monte de gente.